E olha só, na manhã de hoje o governador Romeu Zema, em uma entrevista coletiva, falou sobre o lockdown e também sobre a vacinação. Põe no ar. Romeu Zema destacou que a medida de adotar a onda roxa no estado foi tomada após reunião com secretários de saúde dos municípios mineiros e afirmou que é preciso reforçar o isolamento social, agora, para evitar mais mortes. Chegamos num ponto, nesses últimos dias, em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso. O que nós estamos fazendo nesse momento é para evitarmos esse tipo de cena, que nós só assistimos em filmes de horror. Segundo o governador, o problema não é falta de leitos, mas de profissionais especializados para atuar na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, que tem uma nova cepa disseminada pelo estado. E quero lembrar que temos leito nos hospitais. Dá para ampliar a capacidade, mas não existem profissionais. Na entrevista coletiva, ao lado do secretário de saúde que tomou posse nessa segunda-feira e do comandante-geral da Polícia Militar, Zema afirmou que é preciso esperar mais um pouco pela chegada das vacinas para que as cidades voltem às atividades normais. Estamos, sim, correndo atrás de cinco vacinas, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Todas essas três já estão autorizadas pela Anvisa e nós já temos contatos com os respectivos laboratórios. E temos também com a Janssen e Sputnik, que ainda não estão homologadas, mas deverão ser em breve. Segundo o secretário de saúde, serão inaugurados novos leitos em hospitais públicos da capital e do interior de Minas, já nesta semana. Abrimos os dez leitos do Júlia Kubitschek ontem, já estão abertos. Provavelmente amanhã mais nove leitos de CTI serão abertos no mesmo hospital. O Eduardo de Menezes abriu 15 leitos. Em Juiz de Fora, já estamos abrindo dez leitos pediátricos e neonatais para abrir outros dez leitos de CTI adulto no Hospital João Penido. No João 23, Hospital do Trauma, já estavam revocacionando 20 leitos para terapia intensiva. E o Hospital João Paulo II, 16 leitos pediátricos. Na prática, a onda roxa impõe medidas de restrição para os 853 municípios de Minas Gerais. A adesão é obrigatória. Pelas regras, a circulação de pessoas será controlada entre as 8 da noite e as 5 da manhã, com a ajuda da Polícia Militar. A expectativa é de reduzir os índices de contaminação pelo novo coronavírus nos próximos 15 dias e desafogar a rede de saúde. No horário comercial liberado, apenas os serviços essenciais podem funcionar. A PM vai abordar quem estiver nas ruas e orientar. Se a pessoa que estiver circulando não tiver justificativa e insistir em permanecer na rua, poderá ser conduzida. A pessoa precisa obedecer e seguir. Sabemos do momento crítico que todos estamos, mas a polícia vai ser firme e ela vai aplicar o que está determinado. Pois é.